Uma pergunta que o pessoal me faz muito é com relação à religião dentro da formação. E você sempre foi um cara muito religioso. Aliás, já na SPSEX, uma das coisas que mais me chamava a atenção em você, que se formavam grupos religiosos dentro de cada religião, e você sempre foi um cara que estava ali à frente e tal. Fala um pouco para a gente sobre isso, cara. Como que é a vida religiosa do militar em formação e do militar na tropa também? Porque tem muito jovem, por exemplo, que me pergunta assim, ah, é proibido ter uma religião? Ou, enfim, eu posso ir na missa? Eu posso ir no culto? Explica um pouco para a gente como que funciona, falando das agremiações também, na formação e na tropa também? Bacana. Então, pessoal, esse é um tema muito importante. A fé é muito importante, ela dá um norte na vida das pessoas. Tem gente que não crê, mas eu gosto de pensar que todos deveriam ter fé, principalmente em Deus. Mas eu não estou aqui para ficar pregando, mas eu vou falar um pouco do que o Tiago comentou. Não, e só... Desculpa te interromper, Oliveira, mas eu falo o seguinte, que quem não acredita em Deus, na HPPS vai acreditar. Ah, com certeza. Aqueles que estão ouvindo aí vão lembrar bem dessa frase aí. Exatamente. Então, assim, dentro das formações das escolas, qualquer escola que seja, hoje em dia, graças a Deus, existem lá as agremiações evangélicas, as católicas e os espíritas. Então, tem essas três grandes separações aí. E durante a HPPS é que isso não é diferente. Então, tinha lá o núcleo dos alunos evangélicos, o núcleo dos alunos católicos e o núcleo dos alunos espíritas. E eu sempre fui evangélico, graças a Deus. E quando eu estava embarcando para ir para a escola preparatória, a gente fez um agradecimento a Deus, lá na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. O seu Marcos Luiz estava lá? Estava. Ele está aqui no chat também, está, ó. Boa noite, filhão, Capitão Oliveira. Seu pai tem muito orgulho de você. Olha aí que massa. Estava lá. Um abraço para o senhor. Benção, pai. Obrigado. Então, assim, a gente fez um agradecimento. E o meu pastor, juntamente com a minha família, me deixou um versículo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, rapidamente, estou com a minha Bíblia aqui aberta, que ele se encontra em Josué, no capítulo 1, versículo 9. É só uma mensagem rápida. E eu trago isso para mim, é o meu norte em tudo que eu venho a fazer. Que diz assim, Digo e repito, Seja forte e corajoso, Nada de desânimo, E não fiquem com medo. Lembre-se bem, O Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Então, isso aí eu levava para tudo. Pô, eu estava longe de casa, longe da minha família. Seja forte e corajoso. A gente estava lá no jangal, na lama, na HPPS. Carregando o balão, me carregando. Nada de desânimo, nada de desânimo. E não ficar com medo. Porque Deus estava comigo o tempo todo. Eu tenho até aqui, isso aqui foi o troço do Haiti. Não sei se vai dar para ler. Deixei minha família, meu lar, meu amor, e fui ao desconhecido ajudar um povo muito sofrido. Todos os dias, Deus sempre esteve ao meu lado. Show. Então, assim, isso aqui foi uma mensagem que um haitiano amigo meu fez para mim lá. E eu sempre levei isso comigo. Deus sempre esteve comigo, em todas as dificuldades ali da formação. Então, na ausência da família, você sabe bem disso, ficar longe de casa por muito tempo. É um momento difícil na vida do jovem, principalmente. Então, eu levava a religião ali como um dos grandes pilares ali do sucesso. E, graças a Deus, fui. E aí, tenta esperar que existia um núcleo dos alunos evangélicos, onde eu tive a oportunidade de participar. Aí, lembra lá atrás, como eu falei, que eu estudei música, eu estudei bateria. Você tocava lá? Eu tocava lá na banda da escola, depois na academia também tive a oportunidade. E, assim, era um diferencial para mim, porque a gente chegava daquele campo sugado, uma prova que a gente não foi muito bem lá dentro. E naquele momento ali de reunião, de comunhão com as agremiações cristãs, evangélicas, espíritas, naquele momento ali o aluno conseguia colocar o seu norte de novo no lugar e a fé em Deus ali ela trazia a força onde o camarada às vezes estava um pouco abatido. E aí ele vencia mais uma semana, vencia mais uma semana de prova. Isso ali foi fundamental para mim. Show de bola. Então não é proibido, não é proibido de forma alguma, muito pelo contrário, é incentivado que o militar busque sua fé. E além da parte religiosa, Oliveira, eu falo muito, por exemplo, sobre a questão de ser atleta, que os treinos serviam muito para mim, da equipe de basquete, como um... Assim, a gente saía daquele... É meio que a gente estava no outro mundo, né? E eu acredito que a agremiação religiosa também cumpria essa finalidade, de você estar ali num ambiente diferente, de você estar ali fazendo o que você gostava também, de tocar bateria, isso durante a formação. Então acho que também tinha essa parte. com certeza, assim, é muito importante quando o candidato se torna aluno, ele participar de alguma agremiação, seja ela evangélica, os atletas, pôr uma oportunidade ímpar, se o candidato, o aluno tiver algum penduro ali, ele tem a oportunidade de ser atleta de várias modalidades, basquete, futebol, e às vezes os militares ali acabam se descobrindo verdadeiros talentos. Tem um cara da nossa turma que entrou sem ter noção de futebol e ser atleta, de judô e ser atleta, de basquete, de tiro, entendeu? Tem um cara da nossa turma aí, o Chateau-Briand, que se descobriu é um grande atleta aí do exército. Nível mundial, né, Oliveira? Nível mundial. Nível mundial, diga-se de passagem, excepcional, atirador que começou a sua trajetória no exército. Então, assim, ali o militar ele se descobre. São várias oportunidades que ele vai ter e é muito importante que ele agarra uma oportunidade dessa e se entregar ali como ele se entregou para entrar, né, no concurso. Show de bola, cara. Então, é importante que você entenda e saiba que você será incentivado durante a sua formação a manter e evoluir o seu espírito religioso ali. Importantíssimo. Importantíssimo isso aí. Na tropa, funciona praticamente da mesma forma, né, Oliveira? Os batalhões, eles têm a sua... justamente as unidades, tanto nos batalhões aqui no Brasil quanto quando eu estava lá no Haiti, lá no Haiti, em missão de paz, tinham também as suas agremiações evangélicas. Então, a gente saía para fazer as nossas atividades nas cidades lá do Haiti e, em determinado momento da semana, tinha um momento lá que o militar poderia ir para o culto, para a missa ou para a reunião espírita. E era muito importante o militar ele ter contato com a sua fé ali porque ele voltava renovado, carregado para continuar. Show.